Hum, a cegonha vai trabalhar muito daqui para o final de 2022. Tem mulheres famosas, grávidas, aos 30, aos 40 e até os 50 anos de idade. E aí, você sabe quem são? 11 famosas, super grávidas e felizes, agora no seu bloco social, começando! Oi gente, vamos começar o vídeo por ninguém menos que Cláudia Arraia. Ela, que com Jarbas Homem de Melo, estão grávidos e muita gente ficou, como assim, 55 anos de idade grávida? Pois é, Cláudia Arraia espera o seu terceiro filho e muita gente tá louca pra saber o nome. Quem também tá grávida é a também atriz Renata Domingues. Ela tentou por várias vezes disseminação artificial e só agora, ao lado do marido, Leandro Gléria, é que ela conseguiu engravidar aos 42 anos de idade e ela confessa, é um milagrim. Já Jéssica Ellen tá comemorando muitas notícias boas na profissão e agora, o seu primeiro filho tá chegando fruto do relacionamento dela com o noivo, Dan Ferreira. Será que vai nascer cantor ou um grande ator? Muita gente já espera coisa boa. Quem também tá grávida é Vitube, ex-BBB, sucesso aqui no YouTube com ninguém menos que o L.E.Zé, ex-BBB22. Eles anunciaram nas redes sociais e muita gente comemorou. Vale lembrar que o namoro também é recente, então todo mundo foi pego de surpresa. A atriz Camila Rodrigues, de 39 anos, tá grávida já na reta final do seu primeiro filho, Bernardo, ao lado do marido, Vinícius Campanário. Ela também tá super feliz e considerou a gravidez um milagre. 39 anos de idade, a gente fica torcendo. Quem também tá grávida e pela segunda vez é Virginia Fonseca, influenciadora, a esposa do Zé Felipe e nora do Leonardo. E claro, ela comemorou várias vezes nas redes sociais e vem dividindo todos esses momentos, claro, com seus seguidores. Tem também nessa lista a Cíntia Dicker e o Pedro Scooby. Pedro Scooby surfista, ex-Luana Piovani, ex-BBB. Pois é, eles estão grávidos do primeiro filho do casal e o quarto do Pedro Scooby. Muita saúde pro rapazinho ou pra mocinha. Olha só, o ator Júlio Rocha também tá comemorando mais uma gravidez. A segunda do casal dele com a esposa, Caroline. Eles já são pais de um menininho super lindo e agora tá todo mundo torcendo nessa reta final pra vir com muita saúde. Muita gente que curte as redes sociais já conhece as gêmeas Branca e Bia. Elas são super famosas. Uma ficou grávida e a outra foi lá, vou ficar grávida também. E elas estão curtindo essa gravidez uma da outra, tia, mãe e muita gente feliz nessa história. E claro, pra encerrar, Gabriela Pugliese. Ela que é super famosa nas redes sociais, principalmente o pessoal que é ligado às academias. E ela tá comemorando agora sua primeira gravidez. E a gente vai desejando a Gabriela e a todas as outras. E você, quem vai ser mamãe ou vai ser papai, muita saúde pros seus filhos. Curte, comenta, compartilha. Todo dia, todo dia mesmo, tem vídeo novo aqui no seu bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.